Passo ao Recombo, a coroa oficial do Carnaval da Rioja. A Recomboça! E agora já coroado! Eu declaro aberto oficialmente o Carnaval 2024. Tem gente ao vivo, no Brasil, no mundo! E a perspectiva é que esse ano nós tenhamos mais de 49 milhões de foliões aproveitando o Carnaval em todo o Brasil. Carnaval! 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 Música Música A gente tava sem fazer nada, eu saí do estágio meio-dia, eu falei, pô, tem que ter uma fantasia como? Rápida, né? Pra desenrolar na hora, no metrô, e a gente fazer. Aí, geral, vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Eu falei, cara, vamos de Smurf, só comprar tinta, pintou, acabou, short branco, tamo junto. Vamos fazer assim? São velas, são velas! Música Música